Os primeiros momentos do jogo, lá vem o levantamento da linha para a área, toque de cabeça, que defesa do Douglas! Essa bola ia lá no cantinho! Uma cabeçada espetacular! O CSA quase, quase abrindo o placar de novo aí pra você! O avanço do Leandro Souza. Boa essa bola, hein? Boa bola do Celcinho pro Thayberson. Thayberson domina, encara ali a marcação, cruzou por baixo, falhou na primeira mão, momento do Bertuto, a bola sobrou pro alemão, mais atrás, Celcinho! Joga pra fora! E o que é esse lado direito da equipe do CSA? Uma escapada e os caras de fim, conseguem por ali. A escapada do Celcinho é sensacional. Então trabalha o Maurício aqui pelo lado esquerdo. Outra boa chegada do CSA. É o jogador do Flamengo, do Fluminense, Internacional, tava no Bahia. Tentativa ali do giro, vem a bomba pro gol! E essa bola leva grande perigo, hein? Impressionante! Como a batida do Guilherme Queiroz passa perto, hein? Passa no goleiro, ante a trave. Ele parece ter tocado nessa bola. Ele toca, sim. Tá marcado o tiro de meta, mas é um toque sutil, hein? Olha como ele... ele toca, ó! Joga a bola lá pra dentro da área. Alemão tentou parar junto com ele. Olha a bola que passou! Tá subindo a bandeira! Não vale! Já marcado o impedimento. Jogadores do CSA pressionam. Vamos ver. É que a bola toca no jogador de juventude, né? É, a reclamação do CSA é que não teria sido... Daniel Costa. Didira. Passou o Rafinha. Bola vai pra ele, domina a rente, a linha lateral vai pro cruzamento. Rafinha levantou. Tem toque no cabeça, defendeu o Douglas! No desvio de cabeça muito próximo ao goleiro, né? O Didira. Desvia. A bola não foi forte, mas pela proximidade, né? Bola quicando. Olha o lance de novo. É um lance perigosíssimo, né? Mas o... Como receber o atendimento, ele tem que sair de campo e... E esperar a autorização do árbitro pra retornar. Uma chance de bola parada pro CSA lá da intermediária. O árbitro autoriza. Bruno Costa respirou fundo. Três jogadores na barreira. Lá vem a cobrança de longe. Uau! Que pancada! E a defesa do Douglas deu o rebote. Timerson bate em cima da marcação. Insiste o CSA. Rebatida do Maurício. Leandro Souza volta lá pro Lucas Frigieri. Que cobrança do Luan, né? Dava pinta ali que o... O Bruno Costa não fosse cobrar a falta. Mas veio lá de trás o Luan pra soltar a bomba. Botando pra trabalhar o Douglas. Já, já a gente revê esse lance. Lá vem o CSA de novo. É o vice-líder querendo encostar no Fortaleza. Bola vem pra Didira. Bola chega do outro lado pro Rafinha. Enquadra o corpo pra fazer o lançamento. De cabeça o corte foi do Bonfim. Vidal. Bate pra frente. O Queiroz tenta ganhar no corpo. Ali em cima do zagueiro do Xandão. O Xandão levou a melhor. E lá vem o CSA de novo. O Luan preparou, levantou. Nas mãos do Douglas. Sport TV. Somos todos campeões. A trave, mas dá um susto no goleiro. Lançamento do Rafinha. Adivinha. Bola dividida pelo alemão. Alemão e o Gortoto. Gortoto que tá em todas. Nas jogadas aéreas. Nessa aí ele não foi. E agora passou. E conseguiu o Bruno Ribeiro. Aí dá uma puxadinha na bola e afastar momentaneamente. Perigo. Perigo volta pra área. Não conseguiu o Xandão. Rafinha. Uma bomba do Dionis. Voltou pro Rafinha. Linha de fundo. Mandou na segunda trave. Gol! Gol! O do CSA! O gol! O do CSA! O do Cabral, camisa número 11! Pra fazer o torcedor do CSA vibrar. O Marcelo Cabo comemorou também. Pressão do CSA. Rafinha tentou uma vez. Não deu. Sobrou de novo. Levantou. Um! Botouco de cabeça profundo no gol. O CSA faz 1x0 pra cima da Juventude. Lino. Que jogada do Rafinha. Chamou a responsabilidade. Bateu a primeira.